Acervo Arrocha A comunidade que é sucesso O Pancadão da Pisadinha Alô, pirigate Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som da minha picape é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu golzinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu coxinha é a nova sensação Meu carrinho é importado, tem até vidro sumbê O banco é de couro e só toca DVD As minas ficam loucas quando meu carro passar No toque desse jote vou até acelerar-se Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu chevette é a nova sensação Como é que é? É o pancadão da pisadinha pra vocês Vem, vem, vem Abre o volume que é sucesso Vem, vem, vem Vamos! Sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu chevette é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu passate é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som da minha brasilha é a nova sensação O carrinho é importado, tem até vidro funê Os bancos é de couro e só toca DVD As minas ficam loucas quando meu carro passar No toque desse jote vou até acelerar-se Sente o som, sente o pancadão É a nova sensação, sente o som, sente o pancadão É a nova sensação, sente o som, sente o pancadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação E vem, e vem, e vem Alô, perigate Ela vem e me provoca, joga na cara Menina sapega, menina tarada Vou te agarrar, me agarra, me agarra Vou te agarrar, te agarrar, te agarrar Vou te morder, vou te morder Vou te morder, te morder, te morder Vou arruxar, vou arruxar Vou arruxar, arruxar, arruxar Vou te agarrar, vou te agarrar Vou te agarrar, te agarrar, te agarrar Mexe, remexe, bate e rebate, quebra, requebra, joga na cara Menina sapeca, doida, assanhada, vive dizendo Me agarra, me agarra Mexe, remexe, bate e rebate, quebra, requebra, joga na cara Menina sapeca, doida, assanhada, vive dizendo Me agarra, me agarra Eu vou não, eu morri, eu morri Eu morri Ai, 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 ai Vou te agarrar, vou te agarrar, vou te agarrar, te agarrar, te agarrar Cê vai gostar, cê vai gostar, cê vai gostar, vai gostar, vai gostar Vou te pegar, vou te pegar, corre aqui, vou te pegar, te pegar, te pegar Eu vou morder, eu vou morder, eu vou morder, vou morder, volta aqui menina Mexe, remexe, bate e rebate Quebra, requebra, joga na cara Menina sapeca, doida, assanhada Vive dizendo, me agarra, me agarra Mexe, remexe, bate e rebate Quebra, requebra, joga na cara Menina sapeca, doida, assanhada Vive dizendo, me agarra, me agarra Alô, malandrinhas Vem curtir o pancadão da pisadinha Vem, 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 vem Ei, 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 malandrinha Tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Malandrinha, malandrinha Safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Malandrinha, tu tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha, safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta Papirapiru É, malandrinhas, vem comigo assim Vai, 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 vai O pancadão, pancadão da pisadinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Malandrinha, malandrinha Safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Malandrinha, tu tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha Safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Malandrinha, tu tá ficando esperta É o pancadão da pisadinha Pra vocês! Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Som automotivo e só toco o pancadão Eu tenho uma picada que é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Som automotivo e só toco o pancadão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá No swing desse short quero ver você dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá No swing desse short quero ver você dançar Balança piriguete, pode balançar Do swing desse short quero ver você dançar Mexe, piriguete, pode remexer Mexe, piriguete, pode remexer Mexe, piriguete, pode remexer Do swing desse jote quero dançar com você Vai, piriguete, vai Vai, piriguete, vai Vai, piriguete, vai Agora vem, 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 piriguete Vem, vem, piriguete, vem Vem, piriguete Eu tenho uma picape que é toda dominada Quando liga o som chega e estremece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro Sou automotivo e só toco o pacadão Eu tenho uma picape que é toda dominada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Sou automotivo e só toco o pacadão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Do swing desse jote quero ver você dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Do swing desse jote quero ver você dançar Balança, piriguete, pode balançar Balança, piriguete, pode balançar Balança, piriguete, pode balançar Do swing desse jote quero ver você dançar Mexe, piriguete, pode remexer Mexe, piriguete, pode remexer Mexe, piriguete, pode remexer Do swing desse jote quero dançar com você assim Mexe, piriguete, pode remexer Mexe, piriguete, pode remexer Mexe, piriguete, pode remexer Do swing desse jote quero dançar com você Alô piriguete, é o pancadão da pisadinha, ao vivo Ô piriguete danada, o pancadão da pisadinha Vem, vem, vem Alô meninas, olha só esse sucesso E essa música é do meu irmão, Geo Monteiro, o furacão de Minas E é ele quem vai cantar pra vocês agora, tá certo? Alô Geo Monteiro, chega mais Deixa comigo o pancadão, viu? Porro e balô, simbora! Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu vou fazer essa morena dançar, vai! Eu vou fazer essa morena dançar, essa morena dançando Você vai assanhar Eu vou fazer essa lourinha mexer Eu vou fazer essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Pega o pirulito, vai chupando devagar Chupa bem devagarinho pra galera assanhar Pega o pirulito, vai chupando devagar Chupa bem devagarinho pra galera assanhar O pirulito, chupa o pirulito O pirulito, lambe o pirulito O pirulito, chupa o pirulito O pirulito, lambe o pirulito, vai! O pirulito, chupa o pirulito, chupa o pirulito Lando o pirulito, chupa o pirulito O pirulito, chupa o pirulito O pirulito, chupa o pirulito, chupa o pirulito Valeu pancadão da pisadinha pelo convite É isso, é Geo Monteiro fazendo aquela participação Valeu, obrigado! Valeu Geo Monteiro, valeu irmão! É como diz o Geo Monteiro Dança feita, me chama atenção ouçada Alô meninas, joga aí vai! É o pancadão na dança do pirulito É o pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico É o pancadão na dança do pirulito É o pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu quero ver essa lourinha mexer Eu quero ver essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Eu quero ver a moreninha dançar Eu quero ver a moreninha dançar, essa morena dançando você vai assanhar Pega o pirulito e vai lambendo devagar, chupa bem devagarinho que a galera vai gostar Pega o pirulito e vai lambendo devagar, chupa bem devagarinho que a galera vai gostar O pirulito, lamba o pirulito, o pirulito chupa o pirulito É o pancadão da pisadinha pra vocês, vambora lá moçada Alô meninas O pancadão, pancadão da pisadinha Alô playboyzada E pra curtir essa pancada diz que 038-3222-4211 É o pancadão da pisadinha pra vocês E cadê a playboyzada? Vem, 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 vem de piqueta ou de fusquinha Vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem de piqueta ou de fusquinha Tô a fim de forzar Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Vem, 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 Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do seu carrão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, vem curtir o pancadão da pisadinha É, assim, gostoso, gostoso, gostoso Vai, 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 opa! O pancadão, pancadão da pisadinha Alô, pirigete! Ei, escuta aí, também sou playboy Tô dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem De picada ou de fosquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De picada ou de fosquinha, tô afim de forzar Vem cá, vem, mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão É a nova pisadinha levantando a multidão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Jogando a mão pra cima, batindo a palma da mão Vem cá, vem, não mexe, mexe, vem pra cá, sou gostosão Aumente o volume, solta o som do pancadão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Mexe, 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 vai mexendo até o chão Tá tudo liberado, vem que eu tiro o pancadão Vai, 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 vai Isso aqui tá lindo demais, moçada Alô, periguete Abre o volume e curte o pancadão da pisadinha Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou mandar um site pra você me acessar Entre na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Entre na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu carrão e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Vou curtir o pancadão e só volto de madrugada Mas se ela quiser te dou uma chicotada E se ela gostar vou te dar uma lapada Mas se você quiser te dou uma chicotada E se você gostar eu te dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar a pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dar uma dançadinha Vem, vem, um, 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 vamos! E pra curtir o pancadão da pisadinha Diz que 38, 3, 2, 2, 2, 42, 11, 9, 1, 9, 6, 31, 25 E vem, e vem, e vem! Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu carrão e só volto de madrugada Mas se ela quiser vou te dar uma xingotada E se ela quiser vou lhe dar uma xingotada E se você gostar vou te dar uma lapada Vai, vai, vai Vou te dar uma lapadinha e pega a patricinha pra dar uma dançadinha Vai, vai, vai Oh, te dar uma lapadinha, pega a patricinha pra dar uma dançadinha, vai, vai, vai Oh, te dar uma lapadinha, pega a patricinha, vem dançar a pisadinha, vai, vai, vai Oh, te dar uma lapadinha, pega a patricinha pra dançar a pisadinha E tá gostoso, então vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, 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 ô O pancadão, pancadão da pisadinha É o pancadão da pisadinha Piriguete, 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 piriguete Vem, 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 vem Manda ela me ver, ela mexe Piripi, piripi, piripiri, piriguete Requebra devagar, depois desce Piripi, piripi, piriguete Vem, 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 ela mexe Piripi, piripi, piriguete Requebra devagar, depois desce Piripi, piripi, piriguete Minha missa é a rodada, blusa rosinha Decote enfeitado com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Foge se sua carteira estiver vazia Vai na micareta, vai no pop hop Festa de açé, ela só usa top Ela usa brilho, pince no umbigo, quando toca forró, ela quer fingar comigo Quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripi, piripiriguete Requebra devagar, depois desce, piripi, piripi, piripiriguete Quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripi, piripiriguete Requebra devagar, depois desce, piripi, piripiriguete Inicia e a rodada, blusa rosinha, decote enfeitado com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia, foge se sua carteira estiver vazia Vai na micareta, vai no pop rock, festa dia sé, ela só usa top Ela usa brilho, pince no umbigo, quando toca forró, ela quer fingar comigo Quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripipi, piripiriguete Requebra devagar, depois desce, piripipi, piripiriguete Quando ela me vê, ela mexe, piripipi, piripiriguete Requebra devagar, depois desce, piripipi, piripiriguete O pancadão, pancadão da pisadinha Alô, mulherada, quem tá afim de beijar na boca? É, vem pra cá, é só me chamar de benzinho, aí eu vou Vem! Você foi embora, me deixou assim Louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrindo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrindo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem, obrigado Vai embora, não preciso amor mais de você De hoje em diante, sempre vou viver Alô, mulherada, tô afim de beijar na minha boca Me chamar de benzinho, viver do passado Quero não, só quero alegria pro meu coração Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Viver com a mulherada sem me apaixonar Oh, pancadão, pancadão da pisadinha Vem, 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 vambora Você foi embora, me deixou assim Louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrindo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Louco, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrindo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem obrigado, vai embora Não preciso amar mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô, mulherada, tô afim de beijar na minha boca Me chamar de benzinho, viver do passado Quero não, só quero alegria pro meu coração Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Tô vivendo com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Tô vivendo com a mulherada sem me apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Tô vivendo com a mulherada sem me apaixonar Alô, periguete É o pancadão da pisadinha Falando de amor pra vocês Ó, simbora, moça E vai, e vai Pensando bem Eu gosto mesmo é de você Pensando bem, quero dizer E amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Alô, moçada Alô, moçada É o pancadão da pisadinha Falando de amor pra vocês Vamos embora, piriguete O pancadão O pancadão da pisadinha Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Vamos piriguete Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Alô paixão Contatos para shows 38-3222-4211 O Pancadão Pancadão Da pisadinha Chega mais Chega mais Chega mais Vem pro piripiri Piri Chega mais Chega mais Vem pro piripiri 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 Vambora Piripiri Piri 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 Bota mais uma pra mim Piri 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 Hoje eu quero é curtir Piripiri Piri 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 Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Chega mais guitarra, faz o sol e pra gente Faz o sol pra galera, vai no piripiri Vai, 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 vem, vem, vem Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piripiri piripiri, hoje eu quero é curtir Piripiri piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri piripiri, hoje eu quero é curtir Piripiri piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri piripiri, hoje eu quero é o whisky Red Bull Trago uma cerveja, ó seu garçom não demora por favor Quero beber e depois virar a mesa Aqui tá massa mulherada já chegou, o whisky Red Bull Trago uma cerveja, ó seu garçom não demora por favor Quero beber e depois virar a mesa Aqui tá massa, a mulherada já chegou Quero é paqueirar, paqueirar, paqueirar Piripiri, beija, beija Quero é paqueirar, paqueirar, paqueirar Piripiri, beija, beija Piripiri, piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é curtir Piripiri, piripiri, bota mais uma pra mim Piripiri, piripiri, hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir Piri, 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 bota mais uma pra mim Piri, 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 hoje eu quero é curtir, moça! O pancadão, pancadão da pisadinha Vem pro piripiri, vem, 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 vem Alô, piriguete, vamos curtir É o pancadão da pisadinha É de parede meia É de parede meia Que a coisa pega É de parede meia A gente não se cega Se a mulher é boa A coisa fica feia Quando a gente mora É de parede meia É de parede meia Que a coisa pega É de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Ela vai pro banho, eu ouço o chuveiro Água molhando o seu corpo inteiro A felicidade mora do meu lado E eu aqui sozinho, louco apaixonado A felicidade mora do meu lado E eu aqui sozinho, louco apaixonado É de parede meia, que a coisa pega É de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia É de parede meia, que a coisa pega É de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Vem, 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 gostoso demais! É de parede meia, que a coisa pega É de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Ela se perfuma do lado de lá E eu sinto seu cheiro do lado de cá Entre eu e ela tem uma parede Tão perto da mina e morrendo de sede Entre eu e ela tem uma parede Tão perto da mina e morrendo de sede É de parede meia, que a coisa pega Segura o baixinho, segura o baixinho Cadê as periguetes? Vem dançar! Vem, 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 vem! É de parede meia, que a coisa pega É de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Sim, é de parede meia, que a coisa pega É de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia, é de parede meia Que a coisa pega, é de parede meia, a gente não sossega Se a mulher é boa, a coisa fica feia Quando a gente mora de parede meia Alô, piriguete! Tá gostoso? Isso é bom! Paixão! Tem bombeiro aqui, tem bombeiro na festa, cadê os bombeiros? É pra apagar o fogo da Ana Maria, vambora moçada! Vai, 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 vai! 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 Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado, e pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado, e pau queimando no fogo de Ana Maria Mas quanto mais os bombeiros jogavam água, o pau queimava e a fumaça subia Mas quanto mais os bombeiros jogavam água, o pau queimava e a fumaça subia Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria É o pancadão da pisadinha ao vivo pra vocês Vem, 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 vai! O pancadão, pancadão da pisadinha Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado, e pau queimando no fogo de Ana Maria Era fumaça subindo, bombeiro pra todo lado, e pau queimando no fogo de Ana Maria Mas quanto mais os bombeiros jogavam água, o pau queimava e a fumaça subia Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Chamaram o bombeiro pra apagar o fogo, pra apagar o fogo, fogo de Ana Maria Eita mulher foguenta e fogosa, desse jeito o bombeiro não dá jeito Eu quem me chamo é o Samu, é o pancadão da pisadinha Trinta e oito, três, dois, 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 quarenta e dois, onze Tamo simbora comigo, é o pancadão da pisadinha É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro pão e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, boto ela no carrão pra curtir o pancadão É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro pão e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, boto ela no carrão pra curtir o pancadão Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o fole, safoneiro, safoneiro, toque mais O pão tá bom, o forró tá bom demais, com o chupão do sanfoneiro, sanfoneiro, bug mais É o pancadão da pisadinha pra vocês Que come coçada, assim, vai, vem, 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 vem O pancadão, pancadão da pisadinha É hoje que eu vou tomar um porro, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro forró e só volto de amanhecer É hoje que eu vou tomar um porro, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela no carrão pra curtir o pancadão É hoje que eu vou tomar um porro, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela no carrão pra curtir o pacagão Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o forró e safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o forró e safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o forró e safoneiro, safoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o forró e safoneiro, safoneiro, toque mais É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, levo ela pro forró e só volto de manhã cedo É hoje que eu tomo uma cachaça, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, jogo ela no carrão pra curtir o pancadão Olá moçada, é o pancadão da pisadinha E vamos tomar cachaça, todo mundo embriagado e o bicho pega Vamos lá O pancadão, pancadão da pisadinha E é o seguinte, essa música aqui ó, eu vou convidar um piriguete pra dançar aqui em cima Tem piriguete querendo dançar? Tem? Então vem! 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 Lá vem ela, tixote colado, com seu requebrado fazendo tudo pra me provocar Vem comigo piriguete! E lá vem ela, tixote colado, com seu requebrado fazendo tudo pra me provocar É assim, é assim, vai! Eu vou conversar com o safoneiro Vou pedir pra ele não parar Eu quero ela de toda maneira Quero ver se ela é mesmo doida Eu vou conversar com o safoneiro Vou pedir pra ele não parar Eu quero ela de toda maneira Quero ver se ela é mesmo doida Puxa, 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 puxa o fole safoneiro E bate nas a bumba que ela vem Puxa, puxa, puxa o fole safoneiro Bate nas a bumba que ela vem Puxa, puxa, puxa o fole safoneiro Bate nas a bumba que ela vem Assim ó Puxa, puxa, puxa o fole safoneiro E bate nas a bumba que ela vem Como é que é? Ela vem com seu corpo malhado Ela vem com seu jeito safado Escapado, seus cabelos jogados de lado Doida, 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 louca, louca, louca Bailha, 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 dança, 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 eu Fico doido pra ganhar o seu amor, vai gatinha Eu fico doido pra sentir o seu calor, como é que é? Fico doido pra ganhar o seu amor, assim Eu fico doido pra sentir o seu calor Segura, 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 vai banda É o pancadão da pisadinha pra vocês Alô, piriguetes Hum, 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 ah E lá vem ela, de xosco, bem coladinho, bem coladinho Com seu requebrado, fazendo tudo pra me provocar Aí provoca, legal, tá? E lá vem ela, de xosco ao lado Com seu requebrado, fazendo tudo pra me provocar Mas eu vou conversar com o safoneiro Eu vou pedir pra ele não parar Eu quero ela de toda maneira Quero ver se ela é mesmo doida Eu vou conversar com o safoneiro Vou pedir pra ele não parar Eu quero ela de toda maneira Quero ver se ela é mesmo doida Puxa, puxa, puxa o fole safoneiro E bate nas a bomba que ela vem E bate nas a bomba que ela vem Contados para shows Trinta e oito Três, dois, 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 quarenta e dois, onze Pra curtir o pancadão da pisadinha ao vivo Vambora, vambora, vambora Alô, moçada que gosta de beber E quer fazer beber Me chama que eu vou É o pancadão da pisadinha Vambora O pancadão Pancadão Da pisadinha Sim E quando eu toco a pisadinha Pra ninguém ficar parado Quero em ver se aprender O novo swingado Quando eu toco a pisadinha Pra ninguém ficar parado Quero em ver se aprender O novo swingado É na batida do fandang E no samba do vaneirão Aumente o volume Vem curtir o pancadão É na batida do fandang E no samba do vaneirão Aumente o seu volume Vem tocar o pancadão Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Dos braços de uma morena Pra fazer eu não tenho hora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Dos braços de uma morena Pra fazer eu não tenho hora É assim que eu gosto Vambora E vai, e vai, e vai, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe Vai lá moçada Vem, 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 vem Ela só fica me pedindo pra voltar Pra minha muvuca ela não pode mais entrar Ela só fica me pedindo pra voltar Pra minha muvuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços tinha uma morena pra fazer Eu não tenho hora, quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Dos braços de uma morena pra fazer, eu não tenho hora E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem Tá gostoso demais E mexe, e mexe, remeje, remeje Vai, vai, vai Ela só vive me pedindo pra voltar Pra mim é novo que ela não pode mais entrar Ela só vive me pedindo pra voltar Pra mim é novo que ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora Dos braços de uma morena pra fazer, eu não tenho hora Quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer, eu não tenho hora E pra curtir o pancadão da pisadinha É no 38, 3, 2, 2, 2, 42, 11 9, 1, 0, 2, 36, 42 Vem, e vem, e vem, e vem, e vem Vambora moçada E vamo dançar pisadinha, bem gostoso Pisa fundo que eu quero ver, é Vamo pisar, vamo pisar, vamo pisar Vamo, 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 vai Assim Forra pra mim tem que ser agarradinho Cheirosinho, gostosinho Sem ter hora pra parar Forra pra mim, só não pode ter sossego Pega a gatinha sem medo, bota ela pra suar Forra pra mim, tem que ser bem apertado No lugarzinho abafado pra gente se esregar Dia cegante, cheirosinho, gostosinho Safonê, puxa o fogo, não deixe o fogo parar Mas se você quer dançar, forra Dança comigo até descer o suor Se você quer dançar, forra Dança comigo até descer o suor Dançando, dançando, dançando É O pancadão, pancadão da pisadinha Forra pra mim tem que ser agarradinho Cheirosinho, gostosinho Sem ter hora pra parar Forra pra mim, só não pode ter sossego Pega a gatinha sem medo, bota ela pra suar Forra pra mim tem que ser bem apertado Num lugarzinho abafado pra gente se esregar Se esregar, cheirosinho, gostosinho Safonê, puxa o fogo, não deixe o fogo parar Se esregar, coladinho, gostosinho Safonê, puxa o fogo, não deixe o fogo parar Mas se você quer dançar, forra Dança comigo até descer o suor Se você quer dançar, forra Dança comigo até descer o suor Se você quer dançar, forra Dança comigo até descer o suor O pancadão da pisadinha Ao vivo pra vocês Vem Piriguete, vem Piriguete, vem Vem Piriguete, vem Piriguete, vem Bahia, baiano, na praia deu sol moreno E mina baiana me levou pra Salvador Vou cantar reggae baiano Pra ver minha mina se balançar Se relaxando no calor de Salvador Do toque do tambor, menina baiana se balançou Na areia seu corpo se jogou, se bronziou Bela e morena, baia, menina, meu reggae encantado Bela e morena, magia, mania de ser meu pecado Bela e morena, baia, menina, meu reggae encantado Bela e morena, magia, mania de ser meu pecado Vai! Alô, piriguete! Vem curtir! É um pancadão da pisadinha pra vocês! Bahia, baiano, na praia deu sol moreno Menina baiana me levou pra Salvador Vou cantar reggae baiano pra ver minha mina se balançar Se relaxando no calor de Salvador Do toque do tambor, menina baiana se balançou Na areia seu corpo se jogou, se bronziou Bela e morena, baia, menina, meu reggae encantado Bela e morena, magia, mania de ser meu pecado Bela e morena, baia, menina, meu reggae encantado Bela e morena, magia, mania de ser meu pecado Simó! É um pancadão da pisadinha pra vocês! Alô, piriguete! Bela e morena, baia, menina, meu reggae encantado Bela e morena, magia, mania de ser meu pecado Bela e morena, baia, menina, meu reggae encantado Bela e morena, magia, mania de ser meu pecado Contatos para shows 38, 3, 2, 2, 2, 42, 11 E também 9, 1, 9, 6, 31, 25 Vem, piriguete! Vem, piriguete! Vem! O pancadão, pancadão da pisadinha E essa aqui é pros corações apaixonados Alô, piriguete! Tem piriguete apaixonada? Porque eu tô apaixonado! Vambora, paixão! Aguenta! Acervo a rocha Lutuando no caminho das estrelas No brilho do coração Viajei na emoção do amor Me descobri no vale da mentira Quero ir aonde sopra o vento Ligando o meu pensamento ao seu Na velocidade do som Mas eu nem sei se isso é bom Já dizia o velho sábio Não há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do porto Imagino um porto seguro E por isso não há nada E por isso não há nada Que me peça Eu sempre vou viajar Já dizia o velho sábio Tão há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do porto Vento me leva Vento sofre forte Preciso ir mais além Vento me leva Vento sofre forte Preciso ir mais além Aguenta coração É paixão demais O pancadão da pisadinha Ao vivo pra vocês Já dizia o velho sábio Não há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do porto Imagino um porto seguro Imagino um porto seguro E por isso não há nada Que me peça Eu sempre vou viajar Já dizia o velho sábio Tão há ventos saboráveis Para quem não sabe a direção do porto Imagino um porto seguro E por isso não há nada E por isso não há nada Que me peça Eu sempre vou viajar Vento me leva Vento sofre forte Preciso ir mais além Vento me leva Vento sofre forte Preciso ir mais além 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 Vejo aqui do meu lado Preciso ir mais além 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 Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa casa e eu vou ficar por aqui Oh, paixão! O pancadão, pancadão da pisadinha Ela vem e me provoca, joga na cara Menina sapega, menina tarada Oh, te agarrar, me agarra, me agarra Oh, te agarrar, te agarrar, te agarrar Oh, te mordi, oh, te mordi, te mordi, te mordi Oh, arruxá, oh, arruxá, oh, arruxá, arruxá Oh, te agarrar, oh, te agarrar, oh, te agarrar, te agarrar, te agarrar Arranha, 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 arranha Arranha, arranha, arranha Arranha, arranha, arranha Arranha, arranha, arranha Mexe, remexe, bate e rebate Quebra, requebra, joga na cara Menino sabeca, doida, assanhada Vive dizendo, me agarra, me agarra Mexe, remexe, bate e rebate Quebra, requebra, joga na cara Menino sabeca, doida, assanhada Vive dizendo, me agarra, me agarra Demone, demone, demone Demone, demone Ai, ai, mm, 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 mm Vai gostar, vou te pegar, vem, vou te pegar, corre aqui, vou te pegar, te pegar, te pegar Eu vou morder, eu vou morder, eu vou morder, vou morder, volta aqui menina Mexe, remexe, bate, rebate, quebra, requebra, joga na cara, menina sapeca, doida, assanhada, vive dizendo Me agarra, me agarra Mexe, remexe, bate, rebate, quebra, requebra, joga na cara, menina sapeca, doida, assanhada, vive dizendo Me agarra, me agarra O Pancadão, Pancadão da Pisadinha